Opa, chegando aqui para falar um pouquinho desse console aqui do Jezarope Chegou aqui meio que de paraquedas esse console para a gente A gente fazia tudo aqui da forma digital, em box Sempre teve o sonho de fazer analogicamente porque o tesão é muito maior E pintou a oportunidade de a gente estar pegando essa mesa Essa mesa aqui é uma Eurodesk SX4882 Ela tem 48 entradas Uma mesa muito versátil para estúdio Uma mesa que a gente está bastante satisfeito aqui Ela tem um timbre muito bom Tem VUs em todos os canais, os marcadores A gama de equalização dela é uma gama boa Tem o agudo, médio agudo, você escolhe a frequência Aumenta ou abaixo, médio grave E o grave Aqui você tem o low pass Aqui você liga e desliga o equalizador Essa mesa tem 6 entradas auxiliares Você não consegue usar 6, consegue usar 4 de uma vez Tem um shift aqui que você clica ele para acionar a 3 e 4 ou a 5 e a 6 Tem essa parte de baixo de 25 a 48 Da entrada 25 a 48 que você regula Já é menor Você vai regular o agudo E vai regular a parte do grave O médio agudo e o grave tem o pan E o prézinho de cada um O pan geral Ela tem o PFS solo Mute todos os canais Ela tem 8 subgrupos Ela tem o que eu acho interessante nela Essa parte aqui da gente escolher Monitoramento Eu consigo fazer um monitoramento Olha essas monitores da Samsung que eu tenho Tem essas caixinhas da Edify aqui Que eu gosto de ouvir o resultado final nela Que é o mais próximo de onde as pessoas ouvem E tem um monitor lá de dentro do estúdio Às vezes a gente está fazendo Um ensaio Alguma coisa que eu ouvi em umas caixas Com timbres diferentes A gente manda ela para dentro E para o ensaio também Vou mostrar aqui Não tem como mostrar Lá atrás que é muito cabo Olha lá Muito cabo Essa mesa ela tem A saída lá de trás dela Ela tem uma entrada de linha E uma entrada de microfone Você pode escolher O que você vai ligar Se é a entrada de instrumento Ou a entrada de microfone Tem o insert Tem o direct out em todos os 24 canais E Tem outra entrada de linha Que é a do canal 25 a 48 Como que eu uso ela aqui no estúdio? Eu tenho Uma medusa de 28 canais Lá dentro Desses 28 Eu mando o 24 para ela E os outros 4 Eu mando de volta Com monitoração Para os músicos Quando estiver gravando Os 24 canais que vem Eles estão ligados Todos no microfone Entrada de microfone E está com o direct out Para esse express E para essa interface 18 e 20 Interface de 18 entradas E 20 saídas Então para mim fazer a gravação Eu faço isso Eu mando tudo para cá Elas vêm para o pré Vai para a interface Grava até 20 Até 18 entradas simultâneas E como eu faço a mixagem Depois a volta? A volta Eu jogo de novo Todas as saídas Para os prés Dos prés Está tudo já ligado Na saída de 25 a 48 Que elas conseguem voltar Em todos os canais Aqui de 1 a 24 Então onde eu tenho A equalização de todas novamente E nos Nos auxiliares aqui dessa Na mesa que a gente usa A gente tem 3 Equipamentos de efeito Tem o Midverb 4 Da Lesis Tem o Lexicon É o MPX100 E tem o Yamaha SPX90 2 É isso aí Excelente Esses equipamentos Mais antigos Mas que traz timbres Muito bons Aí a gente faz essa volta Depois que faz essa volta Fazendo a mixagem Aqui toda na mesa Usando Hoje a gente está usando Aqui somente Equipamento analógico Tem esse rack Somente equipamento analógico Aí depois que faz A mixagem toda Aqui na mesa Faz o Bowser Mandando de volta Só o LR A música já pronta Para dentro da máquina Então assim O computador está servindo Só para guardar o som A gente está muito satisfeito Aqui com o resultado Voltando aqui Nas entradas Como eu faço Tem o insert Então o que eu fiz O insert Eu liguei o insert Da mesa Todos eles No Pet Bay Então O insert da mesa Todo está vindo Para esse Pet Bay De baixo E a 23, 24 É o LR Da mesa É o geral Fazer mais algum Alguma coisinha Para finalizar E o outro Pet Bay Que tem ali Esse outro Pet Bay São todos os periféricos A gente tem conseguido Tirar um som Bastante Satisfatório Som aqui antes Só com plug-in A gente não conseguia Usava um milhão De plug-in Aqui A gente não conseguia Tirar um som Que ficava satisfeito E dessa forma Com esse console Com esse periféricos A gente tem conseguido Fazer um trabalho Bastante satisfatório Isso porque A gente já tem gravado A gente já grava Processando Então a gente já grava Como se fosse um show Tudo Já acha o timbre De cada instrumento Já grava Depois a gente só dá Aquela pitadinha De um pouquinho Para mais Um pouquinho para menos De médio agudo Um efeitinho Então isso deixa o trabalho Bem mais fácil E é um trabalho De verdade A gente está Ouvindo depois O que realmente Foi tocado O timbre que foi tirado A gente perde um tempo Aqui fazendo Os timbres Tirando os timbres Passando o som Mas o trabalho Fica um trabalho Sensacional Então é isso aí Depois eu vou falar Um pouquinho Mais do estúdio Equipamentos que tem No estúdio Esse vídeo Foi o amigo André Que pediu para estar fazendo Que ele está querendo Uma mesa dessa Assim André Muito satisfeito Satisfeito Demais Eu acho que se você pegar Você também não vai se arrepender Fora que o visual Chega no estúdio A pessoa que chega aqui Vem uma mesa dessa Já vai te olhar De outra forma Também está uma bagunça aqui A gente estava mexendo Acabando de Fazer a instalação Mais correta Dos patch base Olha lá Vou mostrar só um pouquinho Aqui da Controle da Monitoração Essa aqui está lá dentro Os monitores Da de dentro Não quero ouvir Nos monitores Da de dentro Quero ouvir Nos monitor Sansu aqui Controle ele aqui Quem é que pôde duvidar Os ledsinhos funcionando Não há nada que provar Para nós Em meio às lutas E aflições Eu posso ouvir Tua voz Quero ouvir No esse Edify Para ver como é que Está o resultado final Chamando Me ensinando Eu aprendendo A caminhar Sei Aonde quer que eu vá Tudo lado Tudo é mais bonito Vou te detirar